Música Nesta data de Natal a Sérvia TV está com uma promoção imperdível para você que é comerciante e também cliente Olha, a promoção vai imobiliar a sua casa, isso mesmo, sala, quarto e cozinha Então não perca tempo, vá em cada loja associada pela Sérvia e você vai participar da promoção de Natal da Sérvia na TV E vamos conferir as ofertas de Natal, solta lá Você não precisa mais andar 900 quilômetros ou mais para saborear um bom tempero gaúcho Sendo que você encontra aqui, é isso mesmo, dá uma olhada, pode entrar, ficar à vontade pelas imagens do Carlos André Você vai desfrutar agora das delícias do restaurante e churrascaria Eticetra e sal do gaúcho É isso mesmo aqui na Albertina Nascimento, pode entrar, fica à vontade Carlos André Mostra as imagens aí, olha só, tem churrasco, medalhão de frango com bacon, costelinha, cupim, fraldinha, coração, linguiça, alcatra, picanha de quinta a domingo Pudim de leite na sobremesa, gente, é uma delícia, sou suspeito de falar Esse pudim de leite condensado do gaúcho é o que há, viu gente? Também tem frutas, saladas variadas, queijo branco, massas ravioli Olha gente, tem o bife a rolê, que é uma delícia, frango a passarinho Pescada milanesa, salsicha com queijo, brócolis, bolinho de espinafre, mandioca frita E muito mais as guarnições, saladas variadas também Olha só o cardápio de marmitex também do gaúcho É um sucesso, olha, o bife a milanesa, frango a passarinho, pescada milanesa Olha gente, a carne assada, a cebolada, você não pode perder aqui do restaurante do gaúcho Então seu almoço, sua hora do almoço já tem hora marcada É só aqui no restaurante Eticetra e sal do gaúcho Nós do restaurante do gaúcho desejamos um feliz natal e um próximo ano novo para todos os nossos amigos e clientes Feliz natal! O seu natal, sua santa ceia já tem nome, é o Bom Bife Delivery Olha só gente, olha as ofertas de natal que o Bom Bife preparou só para você que está em casa Pernil com osso e couro, 8,99 o quilo Aprecie os recheados Bom Bife Maminha, Lagarto, Costela Bovina sem Osso Recheados com Calabresa, Bacon, Cenoura, Mussarela e Azeitona Também cortes bovinos nobres, viu gente Quer ainda deixar a sua santa ceia mais nobre, gente Olha a picanha, Tibone Steak, Chuleta, Costela Daminga, Costela Araguaia e muito mais, viu gente Nosso carro-chefe aqui no Bom Bife, nas aves é o delicioso frango recheado sem osso Ele é recheado com fina camada de farofa, presunto, mussarela, bacon, tomate, cebola, orégano Hum, é uma delícia, já bateu a fome, é ou não é? É Bom Bife! Em um tradicional churrasco nunca pode faltar, né? O tradicional churrasco do Bom Bife você encontra carnes para todos os gostos aqui Que você está vendo nas imagens aí do Carlos André, ok? Vem para cá Bom Bife, delivre carnes e companhia Olha a avenida, está uma festa e o pessoal está para lá e para cá fazendo suas compras de Natal E não deixa de passar aqui no Jair, né Jair? O pessoal compra roupa, compra frutas para o Natal, mas não deixa de deliciar aqui o churrasquinho do Jair É ou não é Jair? É uma delícia o espetinho, tem o misto, tem a carne, tem os empanados do Jair que é uma delícia O queijinho, camarão gente, olha, espetinho de camarão Não precisa ir até a praia para deliciar um belo espetinho de camarão Olha só que delícia o camarão empanado do Jair! Vem para cá! Nós do Bom Bife desejamos a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo Feliz Natal! Olha a Academia Movimento está com espaço novo aqui, tudo cheirando a novinho Está uma delícia aqui, hein Fer? Parabéns, hein Fer? Obrigado Parabéns com essa nova alçada aí agora em Votorantim Está enorme agora a Academia Movimento, hein? É, agora a Academia Movimento está bacana, está bem ampla, bem ventilada Para você que não conhece a Movimento, venha conhecer, para você fazer uma atividade física bacana Muitas aulas novas, vai começar a partir de janeiro, aulas de luta, ginástica, dança, vai ter zumba, pilates Um monte de atividade física nova Então venha conferir aqui na Academia Movimento, ver a nossa estrutura nova Bacana! Para você conhecer bem como vai estar a nossa dinâmica do ano de janeiro até dezembro Esse espaço que nós estamos aqui era uma oficina antes Quem disse que era uma oficina antes? Dá uma olhada aí nas imagens do Carlos André aí Como modificou a Academia Movimento Esse espaço aqui realmente vai ficar para Spine mesmo, Fer? Isso, aqui embaixo na parte de baixo vai ser a aula de Spine, né? E as esteiras, vai ficar a parte de TV, os vestiários, sala de avaliação, de nutrição Daí o primeiro piso vai ser só musculação e o segundo piso vai ser só ginástica e lutas E está bem organizado o armário ali, cada um vai ter sua chave também, não? Isso, cada um vai ter o seu espaço para guardar suas coisas, né? Vai ficar bem seguro E se chega, se toca, guarda as coisas, dá a chave para a recepcionista Então é ela que fica cuidando das suas coisas para você Olha que bacana! Academia Movimento, vem para cá! Isso aí, Fer! Venha fazer uma aula com a gente aí Bom, que nesse Natal seja de muita saúde, alegria, paz, prosperidade Que sua família seja cada dia mais abençoada E todos aqui da Academia Movimento desejam um feliz Natal Isso aí, um feliz Natal abençoado para você e sua família O Natal também invade aqui no Bazar e Papelaria Miranda Olha só, bastante presente, bastante opções de presentes aqui para você presentear toda a sua família Começando muito bem com essa panela de arroz aqui, gente Olha, não tem nada mais prático do que essa panela de arroz aqui, ó 99 e 90 da Mundial, viu gente? Também essa batedeira aqui, ó Por 94,90 Quatro velocidades mais turbo dessa batedeira aqui, ó Bacana, né? Olha só esse duplo aqui, ó Essa dupla, na verdade, né? O copo, o liquidificador e também a sanduicheira Bacana, sabe quanto? Você vai pagar 139,90 Tá barato? Vem para cá É o Bazar e Papelaria Miranda Olha essa paleteira aqui, gente Olha só que bacana, ó Chique, né? A garrafinha de vinho Você aperta embaixo e já sai o palito Olha que bacana, né? Sabe quanto? 9,90 Baratinho, né? Também tem esse ventilador aqui de princesa, ó Fada Encantada Olha que bacana esse ventilador aqui, esse calor Só ventilador mesmo, né gente? 89,90 Prefere um circulador Olha, também tem por 109,90 Bazar e Papelaria Miranda Que também é moda masculina, feminina e infantil Vamos para lá Bazar e Papelaria Miranda No setor aqui de moda masculina, feminina e infantil Olha os infantis aqui que beleza, gente Olha esses conjuntos vestidos aqui, ó Bacana, né? Da Brandli, gente Marca boa 57,90 Esse conjuntinho aqui da Brandli Vem com o bolerinho, né? E o vestidinho Olha que bacana, né? Também esse conjuntinho aqui, ó 26,90 Também da Brandli Olha esse aqui que bonito, gente Estampadinho floralzinho, né? Sabe quanto? 49,90 Só aqui no Bazar e Papelaria Miranda Também pros meninos Olha só a Liga da Justiça aqui, né, gente? Olha, sabe quanto você vai pagar aqui? Olha que barato, gente 58,90 Também tem do Spiderman O Homem-Aranha 68,90 Pra quem gosta do Pica-Pau Também tem o Pica-Pau Por 55,90 Também agora Pros adultos Se deliciarem aí nas imagens Do Carlos André Olha que vestido bacana, gente Né? Pra você passar o Natal 65,90 Também tem esses aqui, ó De tamanho especial, né? Olha só que bacana, gente Sabe quanto? 54,90 Bonito a peça de roupa Tem várias delas aqui, viu, gente? Várias cores Você vem e aproveita Olha só esses shortinhos aqui, ó Shortinho verão agora Você vai pegar uma praia, né, gente? 33,90 Também tem esse de caminhada, academia Olha só que bacana esses shortinhos aqui, ó Muito bacana Sabe quanto você vai pagar aqui? 51,90 Bazar e Papelaria Miranda Dá o endereço, telefone E você conferiu aí no seu rodapé A equipe da SEV deseja a todos um feliz Natal! Ho, ho, ho! Ótica atual Sempre com uma novidade Pra você que está em casa Conferir as ofertas aqui Olha só A promoção imperdível É de óculos, olha só Armações Por 49,90 Qualquer uma aqui, viu, gente? Olha só que promoção imperdível aqui da atual E ainda você leva um lencinho aqui, ó Um lencinho mágico Bacana, né? Ó, olha só as novidades que chegaram aqui também, gente Armações e acetato a partir de 3 De 26 reais É isso mesmo Olha só, várias cores Várias aces aqui também pra você escolher Olha essa aqui que interessante, ó Bacana, né? Ela é um trabalho com couro, né? Muito bacana essa haste desse óculos aqui Também Tem a novidade também de armações aviador A partir de 4 de 37 reais É isso mesmo E olha só que a novidade desse aviador aqui Ele troca hastes também agora Olha só que bacana, né? Ele troca hastes e você escolhe a cor que você quiser aqui, ó Bacana, né? Sabe quanto? 4 de 37 reais Continua a promoção nas compras acima de 250 reais Ganham óculos de sol aqui na atual, viu? Comprando na ótica atual Você também pode passar no chequinho pré Pra 60, 90, 120, 150 dias Olha que bacana! Então vem pra cá na atual Você também tem benefício pra hora de pagar, né gente? E ainda concorra a sua casa mobiliada pela Aceve Que está um sucesso tremendo Então vem pra cá na ótica atual E aproveita as promoções Olha, agora vamos falar de Simodas Que está com ofertas agora com cama, mesa e banho Hoje é o especial cama, mesa e banho Dê só uma olhada nas ofertas aí, gente Olha só o edredom aqui, olha Edredons, um mais bonito que o outro aqui Sabe quanto? 111,90 nesse primeiro aqui, ó Olha esse que lindão, ó Esse tem uma estampa já com floral aqui, ó 126,90 E é imenso esse edredom aqui da Simodas, viu gente? Dê só uma olhada nesse aqui também Uma cor mais bonita que a outra Você encontra aqui, olha esse Por 111,90 também Agora esse do Ursinho Você quer saber em casa, né? Quanto custa Você vai vir aqui Vai ter um preço especial Pessoalmente na Simodas de Natal, ok? Vem pra cá e confira Vamos lá, pular pro outro setor Vamos lá Leixoval aqui também Infantil, gente Começando pela Barbie Olha aí a meninada fica doida Pela Barbie 99,90 Esse edredom aqui da Barbie Tá bem caindo aqui Mas vou mostrar pra você Em casa Do Mickey Olha esse travesseirinho 16,90 O travesseirinho Mais elegante do Mickey Olha só também Os meninos tem o Ben 10 Olha o Ben 10 aí Edredom Bacana do Ben 10, viu gente? 86,90 Muito bacana os preços aqui da Simodas Olha só A toalhinha de banho aqui, ó Você vai pagar sabe quanto aqui na Simodas? 24,90 Com capuz, viu gente? Essa toalha Olha que bacana também Esse edredom do Spiderman Olha só que bacana, gente O Homem Aranha que é garotado Adora 86,90 Olha esse cobertorzinho aqui infantil, ó Olha tradicional 90 centímetros por 1,10 56,90 Muito bacana, né? Olha só esse daqui, ó Esse edredom também para as meninas Aí, ó 99,90 Olha só o roupãozinho aqui, ó Para ficar chique A hora de sair do banho, né? Da Barbie, gente O roupão da Barbie 48,90 Tem muita coisa aqui para você aproveitar na Simodas aqui Vamos pular para outro setor, vamos lá Olha o jogo de banho aqui, ó Hoje especial Cama, mesa e banho na Simodas Você aproveita as ofertas aqui, ó Jogo de banho contém Um jogo de banho, duas peças Uma toalha de banho, uma toalha de rosto Olha que bacana Sabe quanto? 28,90 Só aqui na Simodas, né, gente? Muito bacana Também tem toalha para banho 17,90 A toalha, olha que grande, gente Olha só Grandona, né? Vem para cá só por 17,90 Também tem outras aqui por 21,90 Que tem detalhes aqui, né? De estampa Enfim, olha essa cor que bonita, ó Olha que resultado que dá aí no seu vídeo Esta cor aqui roxa, né? Vamos pular para outro setor, vamos lá Já aqui você encontra roupão adulto Olha só, roupão adulto feminino aqui, ó Olha só, veludado e estampado também Esse roupão aqui para sua esposa Para sua namorada Vem para cá e confira Ótimo preço aqui na Simoda Olha só Esse daqui com estampa de oncinha 75,90 Ele também é veludado e estampado de oncinha Viu, gente? Bacana, né? Também tem esse daqui, ó Por 69,90 Olha esse para o casal aqui Roupão adulto felpudo, ó 71,40 Olha, sabe esses travesseiros que ajudam a gente A hora de dormir, né, gente? Olha, você encosta De repente você não está conseguindo dormir Você acha que é o calor Você acha que é uma outra coisa Mas pode estar próximo ao seu travesseiro Hora de trocar o travesseiro Então tá aqui, ó O travesseirinho bacana Da Visco Elástico, viu, gente? Olha só que bacana 54,90 É uma delícia, ó Só você sentindo aqui Para você ver o que eu estou falando, viu? Olha o travesseiro mútuo para o conforto aqui também Com toque massageador, viu, gente? 47,90 Imagine você com a sua nuca aqui, ó Com a sua fonte da cabeça aqui, ó Muito bacana, né, gente? Gostoso para dormir A imagem já mostra Já olha só Que é de pena de ganso, gente Você encosta aqui Você esquece do mundo, ó Quer dormir, né? Vem para cá e aproveite Ótimo preço Por 46,90 Você vai ter um sono mais gostoso Com a pena de ganso aqui, ok? Muito bem Também tem cortina infantil de malha Olha as cortinas aí, ó Bacana por 114,90 As cortinas aqui da Cimodas Vamos para outro setor, vamos lá Edredom aqui, ó Edredons também para o solteiro O solteiro Olha só que bacana 86,90 esse edredom Para solteiro aqui Acochoado solteiro, né, gente? Muito bacana Vem para cá e aproveite a oferta Olha essa cor aqui, ó 248,90 Esse cobre leito, gente Olha que bonito, gente Dá uma ligada em casa Olha a cor dessa estampa Que bacana, né? Vem aproveite aqui a promoção da Cimodas Também tem edredom Muito mais edredom Aqui com outras estampas também Você vai pagar 86,90 Olha outro cobre leito aqui, ó Que bacana Ele é uma delícia, né, gente? Vem para cá e aproveite por 248,90 E também tem manta Essas mantas aqui Depois que você sai do banho, gente Há o que há, viu? Você nem precisa enxugar o corpo Já deita com essa manta em cima aqui Fica uma delícia, né, gente? Por 86,90 Também tem outra aqui, olha Outra manta aqui com outra cor azul, né? Essas são as ofertas aqui da Cimodas Vamos pular para outro setor, vamos lá Olha, já a sua sala também Vai ficar ainda mais bonita Com a Cimodas em tapetes, gente A partir de R$127,90 Os tapetes aqui da Cimodas Além do jogo de banheiro também Olha só, vários joguinhos Com várias cores também Para você aproveitar aqui na Cimodas O endereço do telefone está no seu rodapé Vem para cá Olha aqui na NIMED Sempre um sucesso e informação Para você que está aí em casa Porque aqui também é clínica veterinária Estou aqui ao lado da doutora Juliane Que vai explicar hoje Tudo bem, Juliane? Bom dia, tudo bem? A nossa companheirinha quem é? Essa é a Lady Ela é de Mayork Ela está toda tosadinha Linda ela, né? Que raça que é? Ela é Mayork Bacana Hoje o assunto é a culinária do cão, né? A comidinha do seu cãozinho, né? Vamos falar de ração, é isso, doutora? Quantidade, enfim, vamos lá Vamos A gente vai falar um pouquinho hoje De quantidade de ração Obesidade e qualidade da ração, tá? Então vamos lá Como que eu sei quanto é que a Lady tem que comer, tá? Então a Lady é uma cachorrinha New York Ela pesa mais ou menos 4 quilos, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma raçãozinha, tá? E vou olhar na tabelinha aqui atrás, ó Para uma cachorrinha de 4 quilos Quanto que eu vou ter que dar de ração? 75 gramas, tá? Então todas essas informações É só vocês olharem atrás do saquinho de ração do seu cachorro Lembrando Não se deve comprar ração solta Se a ração tem que ser sempre de pacotinho Esse aqui é um pacotinho pequeno Tem pacote maior de 2, 10, 15 quilos, tá? Esse aqui é só para mostrar para vocês Então sempre Pega o peso do cachorro Vai atrás da raçãozinha Olha na tabelinha Ah, 4 quilos, 75 gramas Aí o que que vai fazer? Vai pegar um potinho Certo? Assim Vai colocar a raçãozinha Vai lá na balança E vai pesar Por quê? Esta ração, se vocês forem ver É diferente dessa daqui Que também é diferente dessa daqui Certo? E cada um tem um peso Tá? Então o que que tem que fazer? Tem que pesar certinho Essa ração Então essa vai ter 65 gramas Essa aqui vai dar um pouquinho mais Por quê? Porque ela é diferente Tá? Então tem que fazer essa continha Pegou Vai lá na balança Pesou Certo? Vem Põe uma faixinha O nominho do cachorro Né? E a setinha Pra quê? Pra não dar mais Porque tem diferença você colocar até aqui E você colocar até pra cima do Pra cima do Tá vendo? Olha quanto de ração a mais que foi Se você colocar aqui ou aqui Tá? E isso todos os dias vai fazendo o quê? Com que o seu animal se torne o mesmo Tá? Ah doutora, mas eu tenho dois animais em casa Não tem problema Ó Essa aqui fica sendo o potinho da leite Esse aqui é o potinho da Suzy Tá? Cada um tem o seu potinho Por quê? Porque a Suzy não pesa igual a leite Né? Então cada um vai ter que pesar direitinho De acordo com o seu peso Raçãozinha pro peso da leite 4,5 kg Raçãozinha pro peso da Suzy Outro peso Tá? Cada copinho em cima da geladeira Em algum lugar que vocês queiram colocar Pra guardar pro dia inteiro Por quê? Porque daí se por exemplo assim Eu fui lá de manhã Coloquei um pouquinho lá Vamos falar da leite, né? Ó O da leite tava lá em cima da geladeira Ah, o meu marido levantou de manhã E deu comida pra leite Foi lá e colocou um pouquinho A leite comeu Sobrou um pouquinho ainda O que a gente faz? Espera mais tarde E dá outro pouquinho Pra quê? Pra dar duas vezes por dia Tá? E aí ninguém vai colocar ração a mais Por quê? Porque sabe que o restinho aqui É pra colocar no final do dia Tá bom? Com isso vocês vão conseguir Controlar a alimentação dos seus animais Por quê? Colocou de manhã Ai, coloquei de manhã A leite não quis comer Opa Chegou de tarde Colocou a comida de novo A leite também não quis comer de novo Alguma coisa tá errada com a leite, né? Então o que que vai fazer? Vai olhar Vai ver fezes Vai ver como é que ela tá Se for o caso levar no veterinário Bacana Olha só Coisas que a gente né Nem imagina Mas que pode fazer mal O seu cãozinho aí, né? Ok Muito bem Obrigado pela dica Doutora Juliane Tem ofertas de ração? Tem, tem sim Vamos lá Vamos as ofertas aqui da Animed Das rações Vamos lá E a oferta da Animed É esse saquinho de ração aqui Olha só Quantos quilos tem aqui doutora? 15 quilos 15 quilos Sabe quanto você vai pagar? Só essa semana Aqui na Animed 100 reais É isso mesmo 100 reais Você compra Dá pra quanto tempo isso daqui doutora? Depende do tamanho do cão É isso que eu vou fazer aquela caixinha Que eu acabei de explicar pra vocês Se for um pinter dá uns 2 anos Ah tá bom Muito bem Muito bem E outras ofertas também Que você precisa vir aqui pessoalmente conferir na Animed Com outras marcas Quer dar alguma explicação doutora? É, a gente vai falar um pouquinho só Que eu esqueci de explicar É, a ração Como que eu escolho pro meu cão? Tem vários sabores Então vamos lá Tem carne e cereais Tem ovelha e arroz Tem a light pros mais gordinhos E raças pequenas pros cachorrinhos mais pequenos, né? Aí vamos ter assim Dividido em adulto, né? E filhote, tá? Como que eu sei quando meu cachorro é filhote? Meu cachorro é filhote até um ano e dois meses Então até um ano e dois meses Eu tenho que dar ração de filhote Passou de um ano e dois meses Ração de adulto, tá? Beleza Então, é... Pode ver, ó Carne e cereais Sempre fala adulto E aqui é frango e arroz, carne e cereais, filhote, tá? Essa é a diferença Com idade E aí pra aqueles cachorrinhos mais velhinhos A gente já pode começar a presentear eles com a sênior Que ela é um pouquinho mais bolinha Pra aqueles que estão com os dentinhos mais... Assim, machucadinhos, né? E também já desgastados com a idade A gente entra com a sênior Com a idade Um cão é idoso a partir dos oito anos de idade Muito bem Essas foram as dicas aqui da Animédia, doutora Juliane Olha, vem pra cá, pra Animédia E aproveite as ofertas também Que tem inúmeras coisas que você precisa Para o seu animalzinho Animédia para... Animais e donos corulhos É isso aí Loja Lourdes Hora de falar de Loja Lourdes Olha aqui o banquete masculino Que você encontra aqui na Seve na TV Olha a qualidade das camisetas Kaiowaki, gente Olha só uma mais bela que a outra, né? Olha só que colorido de uma com a outra aqui Bacana, né? R$ 51,00 a vista Olha só também as bermudas masculinas Diversas cores e modelos também R$ 60,00 e R$ 50,00 a vista R$ 46,00 a vista Carteiras a partir de R$ 22,40 também Viu, gente? Tênis, diversas marcas e modelos A partir de R$ 50,00 e R$ 30,00 a vista É a Loja Lourdes dando um show de ofertas aqui Vamos para o setor feminino Vamos lá Setor feminino aqui da Loja Lourdes Você se desfruta de tanta coisa bonita feminina aqui, ó As mulheres suspiram a hora da Loja Lourdes aqui Olha só que bacana Tênis feminino Olha só que tênis feminino bacana, gente Tênis feminino a partir de R$ 69,20 a vista Calça jeans da marca registrada Sawari Olha só Sawari Que bacana Sawari, né, gente? Ela veste, encorpa, né? Olha, R$ 55,70 a vista Shorts jeans de diversas marcas a partir de R$ 44,90 a vista Blusinhas a partir de R$ 17,90 a vista Vestidos a partir de R$ 35,90 a vista Olha, sandálias aqui também Sapatos a partir de R$ 44,90 a vista Também tem, olha Também tem infinidade de shortinhos aqui, ó Jeans, sarja Você com cinto, sem cinto Você aproveita, sabe? Vem para cá, ó Tem calçados da Banca Vista Por 40% de desconto E a prazo 20% de desconto, ó Qualquer um aqui tem 40% de desconto A vista E 20% de desconto a prazo Então vem, aproveite, loja Lourdes, o endereço, o telefone E instala o seu rodapé, confira Lourdes Kids A hora de brincar falando sério É isso mesmo Olha aqui que bacana Aqui, ó, os vestidos de festa, gente Olha que lindo esse vestido de festa aqui, ó Bacana, né? A partir de R$ 59,90 Conjuntos carinhosos a partir de R$ 72,90 Macaquinho a partir de R$ 39,90 Olha que barato aqui na Lourdes Kids Blusinhas a partir de R$ 31,90 Camisetas a partir de R$ 35,90 Conjuntos a partir de R$ 47,90 Olha só, gente, é promoção aí de sandálias Com 40% de desconto à vista E 20% de desconto a prazo, viu, gente? Também na Lourdes Kids Você aproveita a promoção Nas compras acima de R$ 80,00 Você ganha uma peça de roupa da promoção Olha que bacana Então vem, aproveite as promoções aqui Imperdíveis da Lourdes Kids Vem, aproveite Ótica Matheus Olha aqui, especiais de Natal, gente Com marcas excelentes pra você Mostra as imagens aí, Carlos André Olha aí as marcas de óculos de Sol Fox Vinnits, Talento, Field Óculos infantis também Com desconto especial de Natal Deixa só uma olhada na nossa modelo infantil aí, ó Ela trocando os óculos Olha, gente, um mais bonito que o outro Você escolhe a Assis da cor preferida que você quiser, ok? Muito bacana, né, gente? Olha também lentes de contato colorida 100 grau, viu, gente? Olha que bacana, né? Aqui também é o hospital do óculos, viu, gente? É verdade Concertos na hora do seu óculos, viu? Vem pra cá que tem entrega imediata E os benefícios com descontos especiais Para os aposentados Aceitamos todos os cartões Em especial o System Pharma também Na Ótica Matheus Ótica Matheus, enxergando o futuro melhor Olha, fica aqui na Celso Miguel dos Santos Centro de Votorantim 43, viu, gente? O telefone é 3343-6325 A equipe da SEV deseja a todos um feliz Natal! Ho, ho, ho! Priscila Magazine na SEV na TV Sempre é um sucesso Você espera esse momento Olha só as ofertas que estão aqui, ó Nesse balcão aqui, ó Começando muito bem com essa Malve aqui, ó Polo 66,90 Vários tamanhos pra você aproveitar aqui na Priscila Olha as bermudas jeans aí, ó Uma mais bonita que é hoje na lavagem Uma mais escura, outra mais clara 79,80 Olha essa camiseta que diferente, gente Olha os detalhes dela na gola V aqui, ó Bacana, né? Olha só, sabe quanto? 39,90 Também tem vários modelos, viu? Olha só essa daqui, ó 79,90 Esta calça jeans aqui, ó Olha que bacana, gente Dê só uma olhada nesse vermelhão aqui, ó Olha, é uma camiseta da SBA 19,90 Você vai pagar nessa camiseta aqui Bermudas taquitel Você aproveita o preço magnífico aqui também Na Priscila Magazine Olha só o pijama aí, ó Você que gosta de dormir bem nesse calor, né, gente? Tem que ter um conjuntinho desse daqui pra você dormir 46,90 Também tem meias Cueca boxer também pra você aproveitar Aqui na Priscila Magazine Vamos pra outro setor, vamos lá Já o setor infantil pro seu super bebê Aqui você encontra vários tamanhos Várias marcas Olha, gente É uma delícia estar nesse corredor aqui da infantil da Priscila Magazine Porque você pode encontrar qualquer modelo para a sua criança Seja bebê, seja adolescente Olha só, muito bacana Aqui no setor infantil da Priscila Magazine Um mais lindo que o outro Olha só esses detalhes aqui, ó Olha só que bacana Aqui, que xodó Olha só que bacana, gente Deixa só uma olhada nesse vestidinho aqui também, ó 57,90 Olha que lindos detalhes, ó Bacana, né? Quer um floridinho? Olha só o floridinho também, ó Da Brandli 27,90 Lembrando também que tem cama, mesa e banho aqui na Priscila Magazine Além dos calçados também Também da Clean Olha só Olha só que bacana esse daqui, gente Olha que sandalinha mais mimo, né? Bacana, né? Então aproveite as promoções aqui de Natal da Priscila Magazine no setor infantil também Olha no feminino, você tem novidades aqui na Priscila Magazine Começando com essas calças aqui da Revanche, gente Olha só que linda, né? A cor você já sente que é uma qualidade A Revanche, né, gente? Não tem muito o que falar não Que você aí em casa já conhece essa marca Já conhece a qualidade Olha essa calça aqui, gente Ó, tocando nela aqui você já vê que é um tecido excelente, viu? Você vai pagar, sabe quanto aqui na Priscila Magazine? 136,70 Essas calças da Revanche Olha que bacana Você pode escolher a cor preferida, viu? Deixa eu olhar nessa rasteirinha aqui, ó Olha só que bacana, gente Muito bonito, né? Essas pedrinhas em cima Você pode conferir aqui também Na Priscila Magazine Também tem outros modelos com pedraria, né? Chinelos havaianos aqui Personalizado, pessoal da Diesel, né? 34,80 Tem do Mickey, do Pluto, do Pateta Você escolhe, viu, gente? Olha só que trabalho magnífico esse daqui, ó Olha que bacana Essa blusinha 69,80 Aqui na Priscila Magazine Passe o Natal, né? Com o amarelo É bacana também, né, gente? Olha só, 39,80 Essa blusinha de alcinha Agora pro Réveillon A garotada aí, olha só Se amarra no branco, né, gente? Olha só, ele tem lacra, viu, gente? Esse shortinho de 71 reais Olha só que bacana os detalhes dele aqui, ó Muito bacana, né? Você não quer branco? Você quer um jeans? Também tem Olha só que bacana esse daqui também, ó 81,90 Vem pra Priscila Magazine E você aproveita as promoções de Natal E também você aproveita e faz o cartão Benefício aqui também Que é o cartão Fidelidade, viu? Da Priscila Magazine Vem pra cá Nós, da família Priscila Magazine Desejamos a você e sua família Um Feliz Natal E um ano novo cheio de oportunidades e alegrias Elson Instrumentos Musicais Olha só aqui nas minhas mãos aqui, ó Já tem os presentes de Natal para suas crianças Olha que bacana Esse Truque Tor aqui por 55 reais, gente Olha, encara qualquer barreira Olha só que bacana, viu? Transportando carga pesada, viu? Olha que bacana, gente E também tem o Diamantruque aqui também Cegonheira Olha o caminhão Cegonha aí, ó Bacana, né, gente? Sabe quanto você vai pagar? 99 reais Aqui na Elson Pula pra lá, Carlos André Pula pra lá nos presentes Olha só a variedade de presentes Começando muito bem Com essa motinha aqui, ó Feminina Motorizada, viu, gente? 10 de 120 reais É isso mesmo Olha, você tem crediário próprio aqui na Elson Você faz seu crediário Fica facílimo pra você pagar mensal aqui, ó Dá o total de 1.200 no cartão, viu? Bacana, né? A sua criança vai adorar nesse Natal, viu? Além das bonecas também Que tem variedades aqui, ó Olha, tem a Gigi Zinha Baby Por 79 reais Você aperta e fala mais de 72 frases Também tem a Meninas, né? Olha, aperta e também fala Bacana, gente Boneca que fala que não falta aqui na Elson 65 reais também Além de Vilotrol também Tem uma motinha aqui Mais inferior, mais simples, né? Mais barata, viu, gente? Olha, 4 de 140 reais Dá o total de 560 reais no cartão, viu, gente? Você tem que vir aproveitar Dê só uma olhada nessa Supervan Resgate aqui, ó Sua criança gosta de brincar de bombeiro Olha só, 55 reais Essa Supervan do resgate, viu, gente? Vem aproveitar as ofertas aqui da Elson Que também tem variedades em presentes Utilidades domésticas também E também instrumentos musicais Esse telefone está no seu rodapé A Elson manda um grande abraço Um Feliz Natal pra todos os nossos amigos e clientes Feliz Natal a todos Olha o momento agora de falar de Cravo Rosa Essa loja que recepciona você com grandiosidade Você fica à vontade E se desfruta também das ofertas aqui Dê só uma olhada aqui na infinidade de vestidos De brilho branco Pra final de ano Olha só de virada, né, gente? Tem gente que gosta das superstições aí de branco Com verde, com rosa, com... Em vermelho Você encontra aqui no Cravo Rosa Vamos pras ofertas, Carlos André Olha só a bancada aí Está recheada de ofertas aqui Olha só Promoção de ano novo, gente Blusinha Arimate de Paite, gente R$69,90 Shorts origami por apenas R$72,90 Agora para tudo E dê só uma olhada Nesse short saça aqui, ó Olha que bacana esse shortinho aqui, né? Você vai pagar R$87,90 O cinto é separado, viu, gente? Olha só que luxo Esse cinto aqui da Cravo Rosa Por apenas R$69,90 também A blusinha preta aí de Paite, gente R$69,90 também Olha só que garbo elegância, né? Também tem uns shortinhos de sarja aqui A partir de R$72,00 Vale as cores pra você conferir aqui, ok? Muito bacana, né? Olha esse vestido longo aqui, ó Vestido longo Muito bonito também Você vai pagar aqui R$69,90 na Cravo Rosa Bacana, né? Gostou? Vem correndo pra cá Também tem macacão, ó Olha esse macacão bonito aqui, ó Sabe quanto? R$142,00, viu, gente? Já no masculino Você vem pra cá Vem pra cá, Carlos André Olha as imagens aí, ó Olha que bacanas Camisetas Polo Camisetas de gola careca Da Redbook Olha a marca excelente, né, gente? A partir de R$59,90 Olha só Várias estampas também Pra você aproveitar aqui na Cravo Rosa Também tem camisetas Hollister também Olha só a camiseta Hollister aqui, ó Olha que bacana, né, gente? Também várias cores pra você aproveitar aqui Também tem as camisetas originais da Albert Coney, viu, gente? Não tem muita gente que faz, né? A imitação aí, as piratarias do mundo aí Aqui na Cravo Rosa você não tem problema com isso, não Aqui você leva original, viu, gente? Bacana Também acessórios, calçados Opções e presentes a partir de R$39,90 Só aqui na Cravo Rosa O endereço certo do seu presente Vem pra cá Você paga R$39,90 A partir, né? Os presentes, opções e presentes aqui Ok? Então o endereço e o telefone Está no seu rodapé Vem pra cá e aproveite A equipe da SEV Deseja a todos um Feliz Natal! Ho, ho, ho! Óticas Carol Óticas Carol Também imbuídos do espírito natalino Olha só que bacana, gente Ofertas esse final de ano Pra você que está em casa Traga toda a sua família aqui Na Óticas Carol Que você vai se deliciar aqui Com os docinhos, suas crianças E também você ganha brinde A partir de tal compra que você fizer Você ganha chaveirinho de brinde Kit também da Óticas Carol Tá bom? Vamos de ofertas Olha só, óculos de grau Até quatro esféricos De dois cilíndricos A partir de R$100,00, viu, gente? Olha o Ray-Ban Coleção nova e exclusiva Ana Rickman também Olha que lindão, viu, gente? Ray-Bans Da marca Ray-Ban A partir de R$3,99 Até dez vezes Sem juros Pra você que está em casa, viu? Lembrando ainda Que as Óticas Carol Tem as suas marcas exclusivas Que é a TNG, NK, Audi Hangloose E Lohani Olha, vem pra cá Não perca tempo Vem correndo pra Óticas Carol O endereço e o telefone Está no seu rodapé Estamos no final de mais um ano Época em que nós paramos Para somar as coisas boas Que aconteceram em nossas vidas E a boa surpresa deste ano Foi poder contar Com mais um ano de apoio E contar com você como cliente Que neste Natal você possa ser feliz Consiga tudo o que vem buscando Que seja uma noite de paz Repleta de surpresas boas De acontecimentos que ficaram marcados em seu coração Porque o tempo passa E é com o passar do tempo Que a gente consegue definir O que é realmente bom na vida Saiba que você continuará tendo a nossa empresa Sempre à sua disposição Um feliz Natal e um ano novo É o que deseja a Farmácia São José E toda a sua equipe Nós da Farmácia São José Desejo a todos os amigos e clientes Um feliz Natal e um próspero ano novo Olha com o gesto de nobreza Você entra e fique à vontade Na Lojas Medeiros Nova Lojas Medeiros Recebendo você com tapete vermelho de honra Pode entrar Que a loja é sua Olha só que coisa mais bonita ficou A nova Loja Medeiros Loja Medeiros agora em novo endereço Que você está vendo aí no seu rodapé Com o telefone também Você encontra novidades imperdíveis aqui Na semana na SEV Em vestidos Em blusinhas femininas Social também Moda evangélica Também tamanhos especiais Olha só Com essas blusas aqui Verãozinho também É gostoso de vestir Vem pra cá e aproveite A Loja Medeiros agora Com um novo espaço Viu gente Ficou lindo Saias Shorts Também camiseta dos masculinos Calça masculina Shorts Zins feminino Muita coisa legal aqui Na nova Loja Medeiros Viu gente Olha só que bacana Também esses vestidos aqui Com o precinho mais em conta Também tem os acessórios Olha Rico em acessórios aqui também Na Loja Medeiros Olha só gente Cada cinto Magnífico tem aqui na Loja Medeiros Olha só que bacana né Também tem bonés Meias Vem aproveite O novo endereço Da sua roupa nova É aqui Na Loja Medeiros O endereço está aí No seu rodapé Deixa só uma olhada Nessas bolsas também Carlos André Você vê nas imagens Do Carlos André aí Essas bolsas Muito bonitas Aqui da Loja Medeiros Tem novidades Para vocês aqui Viu Também tem os benefícios Dos cartões Aceitamos todos os cartões Também Aqui na Loja Medeiros Ok Vem pra cá e conheça A nova Loja Medeiros Hora de falar Do seu carro novo Na garagem Aqui na Conte Auto Multimarcas Olha Apresentação de Natal Está esse C4 Palas Aqui ó Olha que lindão gente É um clássico né Olha C4 Palas Exclusivo Completo Automático Entrada Mais 48 vezes De 7,36 É isso mesmo 736 Mensais Olha Também tem oferta Com esse Siena Aqui ó Olha nas imagens Esse Siena Esse Siena 2010 1.0 Fire Completíssimo Entrada Mais 48 vezes De 467 Mensais É esse Siena Aqui ó E a ofertaça Da semana É esse Astra 2002 Aqui ó Ele é sedã Viu gente Automático Completo De 18,900 De 18,900 Por apenas 16,900 Gostou do preço né Cabido no bolso né Venha buscar já Esse Astra Pra colocar na sua garagem Não fique esperando Não fique esperando 13º Vem aqui com as suas economias E faça sua compra Desejável Viu Olha aqui na Conte Auto Da São João Filial da São João Você encontra esse Fit 2.004 Completo De 23,900 Por apenas 20,900 É isso mesmo gente Automático Completo Olha você vai pagar 20,900 Gostou né Olha esse Siena Atractive 2.008 Apenas 21,900 Olha que lindão também Esse Siena Atractive aí Olha só Conte Auto Multimarcas Em 4 endereços Confira A maior e melhor loja de seminovos está aqui Conte Auto Multimarcas Aqui você pode contar com mais qualidade Veículos periciados Ótimo atendimento Amplo estoque O que você está esperando Seu veículo está aqui Conte Auto Multimarcas A sua realização É a nossa satisfação Em 4 endereços Confira Loja 1 Avenida São João 465 Jardim Catu Votorantim O telefone é 3247 8089 Loja 2 Avenida 31 de Março 629 Centro de Votorantim O telefone é 3343 1885 Loja 3 Avenida 31 de Março 795 Centro de Votorantim O telefone é 3243 6626 E em Sorocaba Mais nova loja Doutor Américo Figueiredo Júlio de Mesquita O telefone é 3232 5555 Opa, não se assustem Esse é o manequim aqui Da Travessia Modas Olha só Que bem montado Esse look aqui Pelas meninas aqui Da Travessia Modas Começando muito bem A oferta da Semana Ela serve na TV Com essa blusinha Verãozinha aqui Gente Você em casa Já dá pra perceber Que esse tecido É bem gostoso De usar Nesse verão Olha 59,90 Também tem acessórios Aqui Olha esse colar Por exemplo 25,90 Olha essa calçadinha Que bacana 169,90 Esse cinto também Que tá dando um look Bacana Os detalhes de pedra Aqui nesse cinto 49,90 Pulando pra cá Tem outros manequins Aqui ó Olha que bacana Esse daqui ó Esse casaquinho 69,90 Com cintinho 19,90 Blusinha verãozinho Também 49,90 Essa saia de cor Viva né Com essa estação Agora é primavera Verão 49,90 Olha esse colar Aqui que bacana Olha que look bacana Que montaram aqui também 119,90 Esse vestidinho aqui Com tecido bacana Também Agora essa calça amarela Para tudo né Olha só que bacana Que realço Que vai dar em seu corpo Essa calça Amarela Por 149,90 Essa blusinha 49,90 Travessia modas Quebrando tudo Aqui nesse final de ano Nesse Natal Presentei E também Se presentei Com a Travessia Modas Ótica Oliver Olha só Sempre um diamante Para os seus olhos Dê só uma olhada Nas promoções Que não cessam aqui Na Ótica Oliver Viu gente Depois do sucesso Grandioso Com a Natal Do sorvetes De verão A promoção A promoção de verão Aqui na compra De um óculos Ganhava Um kit sorvete Comprando um degrau Leva um de sol Comprando um degrau Leva um de sol Comprando um degrau Leva na faixa Um óculos de sol Somente aqui Na Ótica Oliver Lembrando que ele trabalha Com outras marcas Sensacionais também E sempre estará Com uma promoção Diferente Para você Que está aí em casa Eu já ganhei O meu aqui Vem para cá E aproveite as ofertas A Seve na TV Com a Ótica Oliver A todos os meus amigos A todos os nossos clientes Da Ótica Oliver Desejamos Um ótimo Natal Um Feliz Ano Novo Para todos E que Deus abençoe Muito obrigado Por vocês existirem A Ótica Oliver Deseja Um ótimo Natal Um ótimo Ano Novo Muito obrigado Feliz Natal Para todos Também em clima de Natal Está a Loja Del Bem Olha só que variedade Você encontra Em árvores de Natal Gente Vários tamanhos Aqui na Loja Del Bem Você encontra De várias cores também Além das bolinhas Para enfeitar Olha só Uma mais linda Que a outra Viu gente Outros enfeites também Você encontra tudo Aqui na Loja Del Bem Para complementar O seu Natal Olha só as toquinhas Aqui do Papai Noel Baratinho gente Sabe quanto R$3,90 Cada toquinho Para todo mundo Na família Ficar em clima de Natal Olha só A roupa de Natal Aqui Olha aí Pega o vovô Pega o papai Para se vestir De Papai Noel Para trazer a magia Para a família Do Natal O Megaspeed R$109,90 R$109,90 E a Mônica Também R$45,90 É a Loja Del Bem Arrasando Nesse Natal Vem para cá O endereço O telefone Você viu no rodapé Olha só A variedade de ventiladores Aqui na promoção Também Ofertaça Aqui na Loja Del Bem R$99,99 A vista Ou R$109,90 A prazo Vem para cá Nesse calor Pegue seu ventilador E se desfrute Do bom ventinho Que faz 4 estações Modas Desde 1988 É a nova parceria Da 7 na TV É isso mesmo Você pode ficar à vontade E conferir As ofertas da semana Que são imperdíveis Você já não tem mais desculpa Outono Primavera Verão Inverno É aqui na 4 estações Viu gente Olha começando muito bem Com esses shortinhos De sarja Aqui ó Color Viu gente Olha que bacana Um mais bonito que o outro Você encontra A sua cor preferida Viu Agora para tudo Carlos André Dê só uma olhada Nesse conjunto aqui ó Esse conjunto com crote Aqui Olha que bacana Esse conjunto Vou até pegar na mão Aqui pra você em casa Conferir A qualidade Desse tecido aqui Olha só que bacana Esse trabalho também Com linhas né Muito bacana Olha só também Você encontra acessórios Em geral aqui também Na 4 estações Viu Você dá uma olhada ali Bolsas Calçados Colares Pulseiras Brincos Você encontra aqui também Na 4 estações Viu gente Agora dê só uma olhada Nessa camiseta aqui ó Essa camiseta Brilha no escuro Gente Olha que bacana Você vai pra uma Uma baladinha Aí olha Você curte essa camiseta aqui Que brilha no escuro Também cintos lona Também olha Vários modelos também Cintos lona Olha Um mais bonito que o outro Viu gente Final de ano Tem que vestir-se bem né Olha Também tem as bermudas jeans Várias lavagens Também masculina Viu gente Vem pra cá E aproveita as ofertas Aqui Da 4 estações Dê só uma olhada De pertinho aqui Dos acessórios Carlos André Olha Um mais bonito que o outro Aí você encontra Na 4 estações Viu gente Olha também as blusinhas A partir de R$19,90 É a promoção De final de ano Da 4 estações Viu Dê só uma olhada aqui ó A partir de R$19,90 Para Amigo Secreto É isso mesmo Você vai fazer aquela brincadeira gostosa Com os familiares e amigos De Amigo Secreto Você encontra a promoção aqui R$19,90 De blusinhas Da 4 estações Viu 4 estações modas A loja que você encontra Os looks mais incríveis O endereço O telefone Você viu no rodapé Olha só Você tem poucos minutos Para descobrir onde nós estamos Não é Las Vegas Não é A calçada da fama Sabe onde nós estamos? No extenso espaço Do Simon Nicks É isso mesmo Dê só uma olhada Fique à vontade Para conhecer O novo espaço Para melhor atendê-las Ou atendê-los Olha Foi totalmente reformado E modernizado Para você ficar à vontade E olha Se deliciar Na estética Aqui Com o Simon Nicks Que está com espaço novo Para este Natal Então agora Para quem não conhece O espaço Simon Nicks Também tem o VT Do espaço aí Solta o VT Vai lá Simon Nicks Simon Nicks Estética e Beleza O Salão Simon Nicks Conta com profissionais Altamente qualificados Para melhor atendê-los Toda semana Uma promoção diferente Aproveitem E a oferta da semana No Simon Nicks É a drenagem linfática 10 sessões Por 249 É isso mesmo Vem para cá Reserve seu horário E corra Que tem poucos horários Aqui no Espaço Simon Nicks Nesse mês de dezembro Olá Eu sou a Suzy Da Preta Petinha Desejo a todos Um Feliz Natal E um próspero ano novo Com muita paz Saúde Alegria E sucesso Outlet Veluscas Modas Também é Natal Aqui ó Invadindo nesse Natal Aqui no Outlet Gente Com a promoção masculina Aqui Olha só que bacana As camisetas Da Lost MCD Calvin Klein Olha essa camisa aqui Polo da Calvin Klein Lindona né A partir de 49,90 Tá barato né gente Vem correndo aproveitar Olha essa aqui Pro Réveillon Bonita né Vem correndo da Calvin Klein Também ó Linda a camiseta Olha só que bacana Também tem outras Outros modelos também Olha só essa daqui ó Bacana né Você gosta de caveira Então você vai gostar Dessa daqui Olha só que bacana Essa branca também aqui ó Só aqui na Outlet Veruscas Modas Trabalha com várias Marcas Altíssimas aí De garbo elegância Viu gente Tem a Carmin Calvin Klein MCD Lost Morena Rosa A Colt Hit Chutes Só aqui na Outlet Veruscas Modas Você encontra essas camisetas A partir de 49,90 Vamos agora pro setor festa Vamos lá Gente olha só os novos modelos De vestido para festas Formaturas sociais né Eventos sociais aí Um jantar Olha modelos que vieram Diretamente de Nova York Viu gente É isso aí O pessoal da Veruscas Modas Vai até longe buscar novidades Para você que está em casa Aproveite Olha quer conferir A partir de 99 reais Você confere aqui Os vestidos No setor festa Da Outlet Um mais diferente Que o outro Viu gente Agrada qualquer gosto Aqui de cores Também Olha só que bacana né Sem falar nos calçados Olha só Vou até pegar esse daqui Na mão Olha só que detalhe Desse salto aqui gente Olha que bacana Não é o luxo Garbo e elegância Então aproveite aqui A promoção da Outlet Veruscas Moda O endereço E o telefone Está no seu rodapé Vem pra cá Ponto da Esfira O endereço certo Do sabor né Tudo bem Alessandra? Bem Aqui realmente é o endereço Do sabor ou não? Claro Nesse Natal Tem promoção aqui No endereço do sabor? Tem sim Muito bem Olha o Ponto da Esfira Tem pra oferecer a você Novos preços Bacanas de Esfira Beirudes Dê só uma olhada Nas imagens aí ó Esfira de carne 99 centavos Queijo 1,50 Frango 1,50 2 queijos 2 reais Esfiras fechadas 2 reais Salgados Enrolados 2 reais Coxinha 2 reais Torta Pedaço 4 reais Também temos pizzas Na promoção né Alessandra? Claro Qual que é o valor Da pizza na promoção? A pizza Mussarela 19 reais 19 reais A pizza de mussarela Aqui no Ponto da Esfira Também tem os pastéis Também De vários sabores Aqui também 3 reais Sabor de 4 reais 6 reais Especial Também né Beirute 16,99 Olha só que bacana Também além de lanches Sucos, bebidas E porções Aqui no Ponto da Esfira O endereço certo? Doce é boa Isso aí A equipe da SEV Deseja a todos Um feliz Natal Ho 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 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 3, 2, 1 Olha, pode entrar Que a casa é sua Pode vir mais rápido Aquela brincadeira para entrar rapidinho Associação Comercial O espírito empreendedor Está em nós Acreditamos Que é um conjunto que se alcança mais Somando forças Podemos reverter crises Organizar ações E explorar melhor as oportunidades É o que fazemos E gostamos de fazer Há mais de 100 anos É por isso que somos associação Para integrar e unir E assim Representar e desenvolver Para lutar pela autonomia e desenvolvimento De cada associado Para empunhar a bandeira da livre iniciativa Nossa força Vem de cada um dos nossos associados De todos os portes e setores E muito também Do compromisso de nossos colaboradores e voluntários Em mais de 400 associações Que cobrem nosso estado A história do estado de São Paulo Está marcada pelo compromisso da associação comercial Nós nunca nos ausentamos Em todos os momentos em que São Paulo precisou de nós Foram muitos Com muita ética e transparência Construímos Ajudamos a crescer Representamos Informamos Informamos E formamos E formamos Fazemos acontecer Temos uma longa história de realizações Juntos Já fizemos muito pelas nossas cidades E vamos fazer ainda muito mais Somos a associação comercial E nossa força é ser A alma paulista Fonte de inspiração Voz que representa e luta Justa Livre Que constrói o futuro Associação comercial Nossa força Pode mais Bom Que nesse Natal Que seja de muita saúde Alegria Paz Prosperidade Que sua família Seja cada dia mais abençoada E todos aqui da Academia Movimento Desejam um feliz Feliz Natal Isso aí Um feliz Natal Abençoado para você e sua família Nós do Bom Bife Desejamos a todos Um feliz Natal E um próspero ano novo Feliz Natal Nós da farmácia São José Deseja a todos os amigos e clientes Um feliz Natal E um próspero ano novo Feliz Natal A Elison manda um grande abraço Um feliz Natal para todos os nossos amigos e clientes Feliz Natal a todos A todos os meus amigos A todos os nossos clientes Da Ótica Oliver Desejamos um ótimo Natal Um feliz ano novo para todos E que Deus abençoe E que Deus abençoe Muito obrigado por vocês existirem A Ótica Oliver deseja um ótimo Natal Um ótimo ano novo Muito obrigado Feliz Natal para todos Olá, eu sou a Suzy Da Preta Petinha Desejo a todos Um feliz Natal E um próspero ano novo Com muita paz Saúde, alegria E sucesso Nós da família Priscila Magazine Desejamos a você E sua família Um feliz Natal E um ano novo Cheio de oportunidades E alegrias Nós da Restaurante do Gaúcho Desejamos um feliz Natal E um próspero ano novo Para todos os nossos amigos e clientes Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal